Aê, bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 3, galera. Vamos dar continuidade à nossa história aqui. A gente tinha que fazer umas missões que apareceram novas aqui, né? Vamos fazer duas side missions antes e depois vamos fazer uma missão da história. Talvez a gente faça essa daqui, Batalha de Shen Du aqui em cima. Mas a gente vai precisar de ponto pra upar o Hattori Hanzo e a Nua, né? A gente não tem ponto. Então acho que é melhor fazer essa daqui de baixo primeiro e depois. Mas vambora, vamos lá. Defesa de Nanjoon. Vambora. Dianxi, Rachel e Joana Dark. Simbora. Bora, 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 bora. Preparations. Tá todo mundo equipado. Simbora. Tem nem o que mudar aqui. Não vou nem equipar os bonecos, tá? Vambora. Eita porra, cai na água. Ô cavalo. O cavalo tá com sede, porra. Essa Rachel, ela é uma personagem pequenininha, mas ela é grupo 2, mano. Eu acho muito legal isso. Ah, galera, uma coisa importante. Eu tô postando shorts todo dia, ao meio-dia. Não sei se vocês estão vendo ou estão recebendo. Eu preciso que esses shorts, eles performem bem. E se eu quiser que eles tenham um alcance maior. Então se vocês puderem dar like e assisti-los, cara, eles têm 1 minuto ou 40 segundos. Não deve ser muito incômodo. Então, todo dia ao meio-dia eu tô postando shorts aí. Se vocês puderem assistir aí e deixar um comentário seria interessante. Hum, peguei um XP Feather. Hum, peguei um XP Feather. Vamos para o 4 nível. Nossa, essa mulher é muito boa, mano, em cima do cavalo. Cara, é muito roubada. O ataque dela é rápido e dá dano. O ataque dela é. Vamos esperar os inimigos juntar para dar especial. O ataque dela é. É muito bom, mano. É muito bom, mano. Tudo bem. Luta aqui, maluco. Espera aí. Luta para tomar aquele especial. Hum, especial triplo. Ah, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nossa, até o combo dela no chão é forte. É forte, ó. É forte. Ó, batido. Isso é um desafio difícil. Eu acho que o cara morreu aqui, mano. Toma! Mano, que chato. Eu acho que o cara morreu. ela é muito boa os caras estão voltando para o meio de novo aqui em proteger os personagens aqui o leque que atender o o bg e aqui no campus Ah... Não vou nem sair do cavalo, mano. Você vai se descer. Fique-me. Eu tenho um pouco疲れて aqui, não é? Eu vou te dar um pouco pra você. a gente vai aparecer demônio a joana da que joga uma parada no chão é matou no matou ela aumenta o dano dos aliados e aí eu não vou embora todas as personagens são roubados e o dano delas é muito uma e não morreu um cara Vamos usar aquele especialzão. Vai morrer os dois. Nossa, não morreu. Buffei todo mundo com a Joanna Dark. A lança de geral tá pegando fogo. A lança de geral. A Joanna Dark. Chega, né? Chega, né? Agora, né? Chega de inimigo, né? Que mano? Que mano? O demonio, cara! Chega! Vamos atrás, mano! Matar esses demônios Detalhe da vida Cadê meu cavalo? Pergaminho de experiência, bolinho, vambora Acho que todas elas do cavalo são fortes, né? Todas tem um pólo foda em cima do cavalo Nossa, tá cheio de demônio aqui, mano Especial de novo Aí, morreu todo mundo Acabou Caramba, mano Explodimos, cara Não deu nem tempo Pegamos todos os buffs e matamos todo mundo Esse cara nunca é derrotado Kiyomori Ele sempre foge Ele é derrotado e foge Derrotado e foge Ele nunca é capturado, no caso, né? Ele é sempre derrotado, mas não é capturado Hum, já sei qual será a thumb do vídeo Ele é o que está acontecendo Antes 13 minutinhos Mas o que quê? Onde está na ferro? Onde está na ferro? Ele é o que está acontecendo Nessa Eia Onde está a partir de novos No dia sim mas eu... ... ... ... ... ... ... ... Não, sem querer. Quebrei o clima da cinemática. As gostosa fazendo um discurso mó bonito. Vambora. Cara. Foi um regaço isso aqui, né? A gente arregaçou com os demônios. Matamos todo mundo. Vamos ver as outras missões que tem pra fazer. A próxima vai ser... Olha. Não, não teve missão. Vamos ver se tem missão pra pegar. A gente tem que sempre falar com os personagens depois de fazer uma missão. Às vezes tem coisa pra fazer. Ah, não. Agora aqui em cima tem essa daqui. Kunoichi Nene e Huanzon, que é esse velho aqui. Será que eles estão equipados? Será que eles estão... Acho que eles estão equipados, vai. Eu não vou nem me preocupar. Vambora. Acredito que ele esteja nível 15, mais ou menos. Beleza. Simbora. É, tá todo mundo bem equipado, mano. Peraí que... Esse jogo tá dando alt-tab toda hora. Negócio bugado. Aí, voltou normal. Nossa, olha essa arma da Nene. Eu não sabia que ela tinha uma arma tão forte assim. A Kunoichi eu sabia. Agora ela... O velho tem um arco foda também. Wind Shooter. Tem missão de matar 600 inimigos e 3 oficiais. Vambora. Essa missão é a da Hidra, mano. Infiltração. Infiltração. Ah. Tá, tá. Tem que se infiltrar no castelo. O que tem que fazer aqui? Ah, tá. Tem que se encontrar com os oficiais ali. Na porta, ali embaixo. Cadê os inimigos? Ah. Nossa. O shuriken não pegou ninguém. Droga. Vai tomar fechadona do velho. Caralho. Eu tinha me esquecido do quão bom esse velho. Eu tinha... Cara, eu jogava com esse velho no... No... Samurai War. Samurai War não, no... Como é que eu ia? Total War. Eu jogava com esse velho no top of War, mano. Agora que eu me lembrei. Ele é estrategista lá. Ele é bem roubado. Vamos embora. Vamos embora. e partindo do princípio que o velho também é um estrategista eu acho que deveriam ser três aqui o rio raiabuza a noite e o e algum outro personagem toma E aí E aí Eu não me pedi E aí 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 A menina e a noite tem um combo parecido Caramba, mano Morreu Dificuldade de matar os inimigos Mas tem que trocar pro velho O velho é muito bom Eita porra Combo dele é muito foda, mano Venham Vai tomar combo triplo Caramba, Kunoichi é forte Mas eu pensei que a Kunoichi Fosse ter um combo igual o samurai, né Não um combo tipo Tipo Dynasty Um especial, no caso Quando eu usei o especial da Kunoichi Na telinha não apareceu Como se ela fosse Tipo a neném agora, tá ligado A animação foi diferente da Kunoichi Especial do velho Especial do velho E aí E aí tur E aí E aí Bom, vamos lá E aí Um abraço, mano E aí E aí E aí E aí E aí Morreu, morreu Caramba, mano Tem até sumô aqui na brincadeira Tem um monte de sumô aqui na palhaçada Aqui, mano Caramba, deu uma bugada no especial Na animação do especial Nossa, cara Caramba, que que isso? Hum, isso é difícil Que que é isso? Eu nunca tinha usado Essa habilidade aqui Putz, cinemática no meio do meu especial, mano Tá trolando No meio do meu especial Alguém apareceu Ah lá, eles se infiltraram O Raya, a Buzza e o cara Quem é essa mulher? Deixa, por que você tenha um tanto Mais uma pintura O que é essa mulher? Tchau Tchau Basara Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Mano, quem é essa moleque? Quem é essa doida? Mano, quem é essa? Caramba, mano, quase que eu morri ali naquela bagunça ali. Eu não acredito. É, você chegou a ver, tá? Eu preciso de comida Eu preciso de cura, comida Eu preciso encher a vida dos personagens Putz, o rei macaco tá aqui Vou ter que usar especial pra não morrer aqui, mano Os caras são muito fortes Caramba, mano Eu acho que eu morri, cara Vamos lá Eu acho que eu morri, cara Caramba, tá cheio de inimigo aqui, cara Tá uma bagunça aqui, eu tô conseguindo lutar direito Eu acho que eu morri, cara Eu acho que eu morri, cara Matamos todo mundo, eu acho O cara não morreu todo mundo ainda, mano Ae, morreu Já dá pra subir aqui, já dá pra subir E se a gente fosse pela frente? O macaco foi e apareceu, mano Pronto, morreu Caramba, cara Caramba, cara É muito inimigo, cara Olha aqui De novo De novo De novo De novo Tá voando, cara Tá voando, cara Cara, é muito chato, mano Isso importa Ae, morreu e eu vou te chamar de carinho e aí 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 vocês e aí a e aí e aí e aí a e aí e aí e aí Hum, tá fechado Vamos ter que vir por esse lado aqui Ô cavalo, vem pra cá Cara, o macaco voltou Que macaco chato, mano Agora tem que derrotar o macaco pra acabar, mano O macaco chato, mano O macaco chato, mano Caralho, especial bugou O especial deu uma mudada Aí, derrotou o macaco Caramba, mano Que sufoco Eu tive que ir pra longe do macaco pra não morrer A gente capturou o castelo Recapturou o castelo, né Momiji, quem é essa mulher? Momiji Se juntou a nossa causa Se juntou a nossa calça Ah lá, Tengla Armor deu upgrade Legal Diminui o dano de projétil Né Dano de longo alcance Caramba, ganhamos um monte de coisa Opa Wallpapers Essa personagem nova provavelmente vai dar uma missão pra gente pegar, né É sempre assim Não, não tem nenhuma missão aqui Vamos ver com ela Vamos ver com esse gordo aqui do arco Talvez tenha Não, não tem nenhuma missão Nenhuma? Caramba Tá, vambora Vamos fazer essa terceira missão aqui Batalha de Osaka Que a gente encerra Eu acho que essa Himiko tá nível 1 Eu tenho uma dúvida Deixa eu ver aqui Eu acho que ela tá nível 1, coitada Vamos ter que procurar aqui Dar upgrade nela Ela tá nível 1, coitadinha Tem que upar ela pro nível 15 no mínimo Ou 20, vai, foda-se Pronto, bota ela no 20 Vamos embora, mano Batalha de Osaka Os outros personagens já estão nível alto já Não tô nem aí Vem embora Vem embora Pula o diálogo tudo Ah, ela é Technic Então ela usa Ela usa Vou botar defesa e especial nela Esse cara não tem uma arma melhor Esse Dengai Putz, ele tá nível 12 Caramba Se eu soubesse Teria dado upgrade nele Aê, simbora Essa missão vai ser pesada E aí E aí E aí E aí Esse cara é bom da furadeira, mas ele é... A menina dá mais dano, é a arma dele, a arma dele é ruim. Essa guerra, é um grande grupo de animais. Isso é a guerra! Ainda faltou o Capitão da base. O fluxo está chegando. Vamos apagar a guerra! E Speed, eles não são muito fortes mesmo não. Vamos armar. Esse personagem, ele não vai performar bem nessa missão aqui, vai faltar dano pra ele. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí Putz, fecharam o portão E aí O saru-san e um pai comわされちゃった, né? Ficou 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 Algo Ficou 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 Eu vou ter que jogar com esse personagem aqui pra matar os inimigos Ficou Pelo que eu tô vendo, só ele dá dano. Aí, tem que tomar cuidado aqui nessa missão pra não falhar. Tá muito confusa, mano. Putz, no Buu! Do nada, o fucking no Buu, mano. O que que tem que fazer aqui? Um portão fechado, a gente não consegue ir lá. Um portão fechado, a gente não consegue ir lá. Ah, peraí, tem canhões aqui. Não joga. Tem que atirar na muralha? Ah lá! Abriu! Será que eu tenho que matar o Buu? O Buu e o Nédia? Eles tão tretando aqui, mano. Vamos usar um especialzão aqui. E matar eles depois. Matamos o Lu Buu! O Lu Buu a gente matou! Porra, o Nédia tem muita vida, mano. Eu vou ter que ir embora. Mudada, né? Eu não vou ter que matar. Putz, ele encheu vida. Tchau. Tchau, encheu o HP. Tchau. Tem que ir lá pra dentro da... Do... Do castelo e derrotar o macaco. O Son Goku. Os caras tão ferrados aqui, mano. Atualizou. E aí? Tchau, tchau. E aí? Tem que ir embora. E aí? O Nô? Meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, sai, 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 morri, 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 morri mano, ae, recuperei vida, tem que derrotar esses caras aqui, pro portão abrir tem que matar todo mundo aqui, Son Goku, esse cara aqui, morre caralho, pronto, morreu todo mundo, espero que o portão abra, eu não me entrego, tem mais uns gostos para derrotar, vambora, e ae, e o eishdom dos saltos e o e de restos e o o site e não é data no YouTube e o o eiroiro tá caindo né Mano, esse macaco é chato demais! Olha isso, cara! Não consigo bater no macaco! Morreu! Caramba, cara! Chato! Caramba, acabou! Agora a gente tem que matar o Nédia, que é imortal praticamente! Caramba, mano! Vamos lá! Caramba, não matou o cara! Essa missão tá foda, mano! Os personagens que a gente pegou não são tão fortes assim pra fazer essa missão. Ah, tá! Agora que eu olhei os inimigos tem uma barra de vida a mais também, né? Agora que eu parei pra ver! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora a gente volta a derrotar o Neja Se a gente não tiver especial guardado A gente vai morrer Essa menininha tem uma habilidade muito boa De prender O Sanjian arrancou metade da vida dele Vai morrer, vai morrer Ele vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, não morreu Morreu Conseguimos, caralho Caramba, mano Ae, vencemos Vamos transportar a arma Ah lá, ficou paradinho Ficou em choque Ae, vencemos Ae, vencemos Ae, vencemos Caramba, mano Ele foi derrotado três vezes Deu uma surra no Lubu E foi embora Ae, vencemos Ae, vencemos Ae, vencemos Ae, vencemos Tem mais missão Tem mais missão pra pegar Vamos ver aqui, galera Se tem alguma missão pra pegar Acho que não tem mais nada pra pegar, não Ah, ae, vencemos Ah, a Jal Shanta aqui Ela tá viva Mas ele não sabe O Lubu não sabe Que a Jal Shanta viva Ae, ganhamos uma missão nova Beleza Eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors of Oroche 3 Próximo vídeo A gente vai tá fazendo Essa side mission aqui Não tem mais nenhuma Outra side mission Pra fazer, não, né A gente vai fazer essa daqui E as outras duas Da história Ou caso apareçam Nas novas missões, né Quem sabe A gente tem que upar O Shoot and Doge E Hanzo Anua E a gente vai ver isso No próximo vídeo Beleza E falou Tchau